Oi! Tudo bem? Deve ter dado um susto em alguém com o meu oi. Nossa, mais medkit. É, vai dar uma merda gigantesca. Vem vendo. Caralho. Porra, essa aqui tá fazendo... Caquinhos. Tá bom. Tomar cuidado com os caquinhos. Vai ter combate aqui. Eu vou ter que fazer provavelmente stealth. Eu tenho que tomar muito cuidado com os caquinhos. Vai começar agora que eu passei da porta. Ainda não? Ainda não. Ok. 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 Vai dar merda agora Era óbvio Tá tudo bem? Não tem pra onde ir Quer sair? Vai ter que ver pegar as chaves Sei que você não está infectado Nenhum infectado luta tanto pra ficar vivo Ah, preciso pegar essas chaves Tá, é stealth mesmo Estelfizada Tem que tomar cuidado com os caquinhos Você me enganou lá atrás Por um segundo Você abalou minha fé Mas só Ei, Ellie Sinto muito pelo seu cavalo Sinto medo Espero que você se sinta melhor Sabendo que não vamos desperdiçá-lo Sabe, eu queria que você não tivesse matado eles Ele era um bom garoto Só estava trabalhando Na verdade, todas essas pessoas que você matou Isso só vai fortalecer o nosso grupo Menos poucas pra limitar Que isso? Que isso? Agora é meio nazista Que porra é essa? É, Ellie, vamos Eu sei que você está louca pra me dizer algo O Molotov faz falta agora Tem certeza? Então tá bom Eu estou sem a faca Vai ficar tudo bem Puta, não Eu estou com a faca O problema é que ele também está fazendo Sabe, você continua a me surpreender Eu ouvi isso Não mas Tá, pronto É, pra se ferrar Sabe, eu adoro como você pensa que está acima disso Que é melhor que nós Ah, seu louco Eu achei que dava pra pegar ele ali igual eu faço com os NPCs Ah Tá Ah Agora ele está stealth também? Qual que é? Meu Deus, ele está andando abaixado Onde que ele está? Cara, eu estou meio desesperada agora Aí está você Ai É quase por alguma coisa que eu não peguei, eu acredito que era um medkit Aqui é o melhor lugar pra eu recuperar a visão dele Ai É 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 Olha que eu acho que eu vou morrer e eu não vou conseguir mano, eu tô Bem estressada com esse combate A CIDADE NO BRASIL Vamos ver Tô pensando, chat Vamos ver 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 Deixa só nascer mais um Aí, mais um tijolo Tá, ele tá vindo mais pra perto Se eu conseguir atrair ele aqui pra dentro Talvez funcione Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Filho da puta, onde que você tá? Filho da puta, onde? Filho da puta, onde que você tá, onde que você tá, onde que você tá, onde que você tá? Tô bem poucas agora. Filho da puta, onde que você tá, onde que você tá, onde que você tá, onde que você tá. Peraí, eu já tô, não, não tô lá, calma lá. Agora, eu tenho que ter noção geográfica. Eu preciso encontrar aquela estrutura que tem um bagulho meio... Eu preciso encontrar aquele bagulho meio redondo, parece que tem um dome em cima, e entrar pela lateral direita dele, porque eu fui seguindo o sino com a L, e depois eu segui para além do sino, vamos seguindo o sino, depois a gente vai para além do sino, sei lá. Aqui foi onde eu cheguei, pera, eu lembro disso, eu lembro disso aqui, certo, é para cá, calma, mano, estou muito louca, não estou, é para cá, estou muito louca, não é para cá. Ué, meu Deus, eu não sei mais onde eu estou, não é para cá. Tá, gente, me dá um segundo, está nevando, porra. Eu comecei aqui, o sino está tocando lá, eu passei por aqui, eu passei por essa grade arregaçada, bati nos mano ali, tem um motel aqui. Perfeito, passei por aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Dá para mexer na mochila dela ou não? Bom, bonitinha a mochilinha dela. Aqui é um bilhete. Registro de carne. Ok, eles registram o quanto de carne entrou. Se é humana ou se não é, não sei. Mas está registrado o dia que eles encontraram o veado. Entendi a carne que eles estão comendo. Não é carne de veado. Saquei. Tá, o que eu tenho, eu tenho, é isso. Boa sorte para nós. O que houve? Alô? Ah, tá. иц Outro Ali? Ah, tá. Ah. Ah! Não tem problema em desistir. Não tem vergonha nisso. Não é o seu estilo. Você pode tentar implorar. Vai a merda. Viver! Não acha que me conhece, hein? Deixa eu dizer uma coisa. Você tem que entender o que eu nunca conheço. Elis! Não! Não toque em mim! Não! Tudo bem. Tudo bem. Sou eu. Olha. Sou eu. 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 A gente fez a leitrolabial e disseram o que ele disse. Eu nunca mais vou deixar ninguém te machucar de novo, entendeu? Caralho. Chegou a primavera, pelo menos. Um veadinho! Nossa, um veado sempre vai trazer memórias horríveis pra Ellie, coitada. Ellie! Você me ouviu? Não. O que? Olha. O hospital. É pra lá que vamos. Vamos, garota. Vem. Tá sentindo essa brisa? É, fumou um. Como um? Ah, não. O que acha, hein? Ellie, tô falando com você. Hein? Ah, claro. Parece legal. Caralho, os meus olhinhos foram com Deus aqui. Foto de família. Nossa, que triste. Nos perdoe. Eu sonhei que estava voando outro dia. Ah, é? É. Vamos, me conte. Como você sabe disso? Você nunca andou de avião? Exatamente o que eu falei. São estranhos. É. Ah, o H de hospital está para lá. Então eu vou dar uma olhada aqui. Ver se tem algum loot, alguma coisa. Eu estava tentando entender qual que era o caminho, mas eu vi agora que a ponte está arregaçada. Ver se tem algum loot na parte de cima aqui. No tênis. Vou descer aqui mesmo, então. Acho que não tem problema. Quase me fudir, né? Mas não tem problema. Uma flecha aqui sozinha. Ah, não. Era uma sombra. Eu achei que fosse uma flecha. Era uma sombra. Eu estou procurando o quê? Eu estou procurando qualquer coisa. Tudo me serve. Tudo me agrada. Qualquer loot. Eu aceito até as mais míseras migalhas que o jogo estiver a me oferecer. Hospital. Nossa, a gente ficou um ano juntos já, hein? Caralho, um ano nesse deslocamento aqui infinito. Vai e volta. Lá está o hospital que o Vagalume falou. Nossa. Vem, garota. Longe, hein? Apareceu em um lugarzinho para ter uns combates. Se for com uma criatura, eu aceito. Faz tempo que eu não mato uns zumbizinhos. Podemos cortar caminho por aqui, né? Podemos cortar caminho por aqui, né? Espera, quem que postou foto pelado? Bilhete para a esposa. O Matt postou foto pelado? Ah, cara. Ah, cara. Nossa, que homem gostoso. E a Bia que tweetou? E a Bia que tweetou aí, se eu roubasse a Asuna para dormir comigo? Espera aí, mano. O que está acontecendo no Twitter? Espera aí, mano. O que está acontecendo no Twitter? Eu ia tweetar coisas obscenas. Calma aí. Lúcia, chegamos na zona de quarentena. Eu queria te ligar, mas todas as linhas telefônicas caíram nessa cidade. Eles nos disseram que podem entregar cartas entre as diferentes zonas. Embora provavelmente demore uma semana para você receber. Estamos de bom humor. A Hannah fala muito de você. Ela está com muita saudade. Estou surpreso com a calma e a maturidade que ela demonstrou no meio de toda essa loucura. Parece que eu é que sou emocional aqui. Acho que ela está mais me consolando a maior parte do tempo. Criamos ela bem. Espero que tudo esteja bem no seu lado do país. E realmente espero ouvir logo sua voz. Com amor, Graham. Eu acho que as cartas que mais me doem mesmo são as cartas, tipo, que foram escritas antes da merda estourar de verdade. Quando as pessoas ainda tinham esperança de que ia durar só uns dias e passar, sabe? Essas são as que batem pior, assim. Cadê a Ellie? Aqui. Oi. Está tudo bem? Sim, tudo bem. Você está bastante quieta hoje. Oh, desculpe. Não, é... Tudo bem. Vem. Ei, garota. Não? Tá bom, eu vou dar uma olhada aqui, então, enquanto você descansa. Ai, eu tentei fazer o pulo, eu não consegui. Não rolou o pulo. Ellie? Ai, caralho. Não tem mais nada para lutear aqui. Opa, pera aí. Tá confuso, né? Desculpa, mano. Ellie, vem cá que eu vou fazer pezinho. Essa escada pode ser útil. Vem cá. Ellie? Ei. Vem cá. Agora é ferrou. Vem. Ellie. Ellie. O que? A escada. Vamos. Certo. Nossa, parece até que ela está com menos energia, mano. Ela está com menos energia. Ellie? Ah, meu Deus. Puta, que pariu. Garota! Pelo amor de Deus, Joel. Pega direito isso aí. Pega com vontade. Você tem que ver isso. O que foi? Que merda. O que, mano? O que você está vendo? Você está brincando. O que, mano? O que? É ali. Vamos. Rápido. O que? Mas que diabos. Porra. Está vendo isso? Não assiste ela. Não vou. Não vou. O que você está fazendo? Tudo bem. Vem cá. Vem cá. Ei, rapaz. Rápido, anda. Anda. Ah, que legal. Para onde ela foi? Ah, é aqui. Vamos, vamos. Devagar, Miliana. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Cara, nossa. Vê se essas coisas... E aí? Era como você esperava? Tem seus defeitos... Mas... Não pode negar que a vista é boa. Caralho, eu não vou falar nada, né? Não deu nada pra fazer nada. Deu nada pra falar. Deu nada pra declarar. Eu tô... Eu tô legal. Não. Eu vou craftar. Eu espero que eu preciso pegar mais uns cinco pra ficar bom. Um motolóvis. Bomba. Isso. Vou matar uma girafa? Não. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar pro Tommy e... E esquecer toda essa droga. Depois de tudo que passamos... De tudo que eu fiz... Não pode ser em vão. Não pode ser em vão. Mas não tem meio termo aqui. Quando terminarmos... Vamos pra onde você quiser. Tá? Bom, eu não vou sair sem você. Então vamos acabar com isso. Deixa eu... Pegar recurso... Nossa... Aquela cena ali me tirou... Me tirou um... Uma sincera tristeza. Nossa, por que abriu desse jeito essa porta? Ah! Bro! Legal! O cara morreu cagando lendo num gibizinho? Cara... Livro 9. Precipitar. Se você quiser, eu te faço companhia até o final. Mas quanto que falta pra acamar? É chegada a hora do segundo voo de teste de Daniela. Mais rápido que a luz. Dessa vez a missão não é de exploração. É mais de infiltração. Dessa vez Daniela também irá. A carga útil. Falta pouquinho? Não. A carga útil. Uma bomba anticarbono de 20 teratons. A tripulação. Oito dos homens e mulheres mais habilidosos, suicidas e perigosos da última guarda. A missão. A aniquilação do planeta dos viajantes. Umas duas horas. Não, calma aí. É sério, Mio? No máximo duas horas. Calma, é sério? Os dois dias... Tá. Foda-se, vamos dar, ali. Não chega duas horas, não. Tá, vamos dar. Foda-se. Deixa eu só ver o que tem aqui nessa porta e vamos. Ah não, a gente veio daqui. Então vamos embora. Vamos, L. Tô aqui. Entre uma e um milhão de horas. Hum, na cara do combate, hein? Pera aí. Pera aí. Esse lugar tem a cara do combate. Esse lugar me traz lembranças. É. De quem? Foi logo depois que as coisas se descontrolaram. Eu terminei numa triagem como essa. Nossa, em toda parte havia famílias destruídas. Parecia que o mundo inteiro estava do avesso de um dia para o outro. Isso foi depois que você perdeu a Sarah? Foi. Sim, foi. Eu... Não sei como deve ser perder alguém que você ama tanto. Perder tudo que você conhece. Sinto muito, Joel. Nossa, não vi... Não, mas assim, cara... É quase uma da manhã, brother. Mas assim, não? E aí, amor, vai vir me fazer companhia até o final? Tô ouvindo cachor. Tchau. 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 Nossa, minha barriga roncou pesadíssimo Eu roubei, espero que você não se importe O que é isso? Nossa Não importa o quanto você tenta Acho que não dá pra fugir do passado Obrigado Tô ótima, galerinha Tô tranquilaça Tô bem ok aqui Vamos pro hospital Então vamos pro hospital Peraí, por aqui mesmo? Médico evacuado Ah, deve ser Dessa vez vai ser diferente Eu sei Como assim? Eles estarão lá Os vagalumes Tenho certeza Com o tanto de hora de jogo que tá tendo aqui Com certeza eles vão tá lá Agora Agora Se você vai ser a verdadeira vacina do covid A gente vai descobrir em breve Puta, tem uma galera ali O que vocês acham de eu tentar minha tática? O que vocês acham de eu tentar minha tática? O que vocês acham de eu tentar minha tática? O que é isso? Cadê o lança-chama? O lança-chamas da mamãe? 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 Vamos ver... Tá, não dá pra atrair eles. São instaladores que estão lá na puta que pariu. Então já que a minha tática não vai funcionar... Vamos sair na escopetaça? No desespero... No desespero... Puta, eu tô sem munição da minha escopeta pequena. Vai falar, no desespero é só apertar pro lado duas vezes pra cada lado que eu tinha... Vamos me virar. Tá, eu vou começar tentando bater no arco e qualquer coisa eu vou no escopetaço. Hum... Não tem como eu passar por eles furtivo porque eu faço barulho andando na água, caminhando na água. Eu vou ter que derrubar eles e vai ter que ser no arco mesmo. Tá, vamos tentar... Não tem como eu passar por ele. 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 Ah, pera, eu acertei dois. Só sobrou um. Agora já são deuses no plural aqui, eu já tô rezando pra mitologia grega inteira. Ai, meu Deus, são muitos. São muitos o quê? São muitos o quê, minha rainha? Ela falou, ai, meu Deus, são muitos? Ellie? Eu tô ouvindo agora. Eu só não tô vendo. Tô vendo também. Eu tenho minha bombinha? Ai, eu não tenho, mas eu posso fazer. Eu vou fazer uma e eu vou rezar pra que ela funcione. Pode ser, chat? Então tá bom. Que bom que pode. Eu vou de lanterna apagada aqui. Porque eu tenho um pouco de medo do que eu atrai a atenção. Ai, que susto, amor. Você fez o Enem hoje, Gabi? Gente, eu fiz o Enem. Há dez anos atrás. Eu fiz. Tomar cuidado com luz aqui. Ah, tem nada aparentemente. Oi, mo. Tá, os instaladores foram tudo com Deus. Nossa, o jogo tá me dando muita coisa. A minha vida tá prestes a ficar bem difícil. Deixa eu ver. Vou fazer mais um Molobis. Vou fazer mais bomba. Tem como não. Tá, vocês estão ouvindo? Creio que sim, vocês não são surdos. Então. É a sua barriga ou o bicho? Pode ser a minha barriga também, porque eu tô morrendo de fome. Mas nesse caso aqui é o bicho. Avala-se. Jesus Cristo. Eu não vou conseguir matar isso. Mano. Como que eu vou matar isso? Azedor. Eu nem sei se ali é seco o chão. Parece ser água. Não dá pra jogar um Molotov ali. Meu Deus do céu. Tá, calma. Eu tô apavorada agora. Nossa, agora eu tô genuinamente apavorada. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Funcionou. Funcionou. Foi no... Nossa, fodeu. Tá. Aqui eu vou ter que dar tudo de mim. Bro. Meu Deus. São dois daquele bicho lá. Calma aí. Ali onde aquele lá tá, tá seco? Só testando pra saber, né? Tá seco. Ah, ele tá pegando fogo. Ele ainda não tá pegando fogo. Ele deu bom, deu bom, deu bom. Mais ou menos. No tanto de possível. Eu causei uma confusão absurda ali. Tá, Ellie. Vamos com calma. Que agora é só lançar chamas e... É nóis e Deus. Vem. Tem o quê? Tem um dos grandão... Eu tenho mais granada? Eu não tenho mais nada pra arremessar. Posso arremessar um tijolo nesse brother aqui, ó. Meu Deus do grandão, não corre! Amor, ele tava mortaço. O que que aconteceu? Chat, ele não tava mortaço? Eu nunca morri pra esse bicho. O que que aconteceu? Eu nunca morri pra esse bicho mesmo. Eu não entendi. Onde foi que salvou, amor? Eu acho que salvou muito mais pra trás, amor. Não, mas salvou... Mano, não... Não, nem a pau. NEM A PAU! Bugou. Pior que eu acho que bugou mesmo. Eu tava... Mano... Veio uma bugadinha. Ele dá ICA de perto. Ela nunca viu a cutscene. Eu nunca vi a cutscene. Eu nunca vi a cutscene de como morre pra ele. Foi a primeira vez que eu morri pra esse bicho. Bom, tudo bem. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Como que eu fiz mesmo com a... Ah, fui de arco. Eu não entendi nada do que você falou. Tá bom. Espera, ele vem pra cá que eu sei que ele vem. Eu não entendi nada do que você falou. Eu não tô vendo ele, chato. Já tem mais um. Oi? Tá, mas é que eu acho que você tá falando comigo. Eu tô ficando confuso. Será que eu atiro nele? Eu vou fazer muito barulho. Tá tudo bem. Ok. Ok. Porra, eu tava no finalzinho do combate. Eu acho que aquele é os últimos bichos que eu ia trombar, mano. Ai, meu Deus. São muitos. Chat. Tá falando pra você salvar. Pra você salvar. Eu não sei se tem que salvar. Tem. É porque já acabou o combate. Ah, mãe. Não pode sujo. Tô te alimentando, você tá reclamando. Oi? Tô te alimentando, você tá reclamando. É porque toda vez que você fala comigo, eu tenho que tirar o fone pra te ouvir. Eu não preciso falar comigo. O quê? Eu não preciso falar comigo. Amor! Eu vou tentar, ao invés de jogar a bomba dessa vez, jogar... Não. Se bem que é melhor eu jogar a bomba. Não, eu vou jogar a molotov, mas eu não vou jogar a molotov lá no fundo, tá? Tipo, eu vou jogar ele mais na berola aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Foi mais útil, eu gastei menos recurso do que da outra vez, viram? Nossa, Joel! Tá, agora é minha hora de montar estratégia. De o que eu vou construir aqui. O bicho me dá IK. Então é importante eu ter uma noção... De como eu vou combater ele. Opa, eu já vou salvar, chat. Eu vou só craftar o que eu quero. Não, eu não vou salvar antes de craftar, porque qualquer coisa eu posso mudar a minha tática. Tá, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Pagar o poço. Acho que eu vou começar com a mesma estratégia da outra vez, que é juntar todos eles e tentar arrebentar os que eu consegui primeiro. Tá pegando. Tá pegando fogo? Eles estão na água. Tá pegando fogo, né? Meu Deus. O que temos? Só um dos grandão? Não é possível. Não acho que seja. Não acho que seja. Caiu. Tem mais? Não tem. Matamos eles. Tá. Uh! Acho que pegamos todos. Suei frio. Acho que você tem razão. Eu joguei sem querer o tijolo, porque eu bati no controle. Ele é meio... Ok, no fácil dá pra jogar. Ele, obviamente, bem mais fácil, mas... Ainda assim ele foi difícil. Eu ainda tô ouvindo uns... Lá longe. É. Não é muito longe, não. É perto. Pra falar a verdade. Mas já salvou. Então... Não, mano. Senão eu tenho que ficar tirando a mão do controle, colocando... Mas obrigado por me oferecer. Eu tenho aula e cá estou. Assim, eu acredito que tô chegando no fim. Então, vamos lá. Tá maluco, mano? Acha que pode empurrar essa caixa pra baixo? Fácil. Tá, então vamos, L. Acho que esse barulho é um sapo. Mano, pior que é muito bom, né? Porque pode ser um sapo ou pode ser um demônio. Das duas, uma. Olha pra baixo. Tô olhando pra baixo. Caralho, você derrubou certinho. Opa. Calma aí. O que que tem aí, minha flor? Tem nada, aparentemente, além de eu e tu. Tá, eu não tenho mais nada pra craftar. Eu tô podre de recurso. Eu mal tenho bala. Eu tenho lança-chama. Eu tenho escopeta. Vou com lança-chama na mão. Não, né? Eu não sou idiota. Vamos com calma também. Tem alguma coisa nesse canto. Não temos. Nossa, eu tava cheia de recurso. Agora eu não tenho mais nada. Eu tô me churuquinha. Meu Deus. Que pulo feio, né? Isso não é sapo nem fudendo. Ah, vou ter que mergulhar, né? Onde caralho eu tô, Carmo? Vamos com calma. Eu não entendi exatamente onde eu tô. Ah, entendi. O sapo 2. É o sapo 2 que tá fazendo esse barulho. Cadê? Ah, tá aqui esse cara. Pega aí, minha princesa. Vou botar nessa beirola aqui. Aqui tá bom. Vem. Não vou por baixo nem a pau. Vem, Ellie. Fique na beirada. É mais raso aí. Ah, sim. Fique na beirada. É mais raso. E por aqui? Ah, por aqui é pra pegar secret. Gibi. Achei outro daqueles gibis que você tá vendo. Eu achei que ela tava comemorando o que eu tinha encontrado, mas o Gibi, ela tava só reclamando da água. Frente a falha na missão, Daniela e James escolhem fazer o derradeiro sacrifício pela humanidade, conduzir a nave e a bomba anticarbono nela, diretamente para a estrela de Neutron. A explosão resultante foi o evento astronômico mais significativo desde a formação da galáxia, destruindo a frota dos viajantes, seu planeta e incontáveis outros mundos e sistemas estelares. Mas será que o sacrifício dos dois maiores heróis da humanidade será o suficiente para acabar com o punho de ferro dos viajantes? É bom que a sinopse já dá o episódio todo, né? Você quer mexer nisso aqui? O que é isso? Oh! Morreu bem, amigão. Morreu com uma muniçãozinha. Nossa, eu virei para olhar para a Asuna porque eu tinha certeza que ela ia conseguir. Ô, Ellie! Vai, passa o que eu sempre te faço fazer, completamente de graça. Vai! A Bia quer a Asuna. Tá bom. Ah! Cuidado! Ellie! Caralho, que susto! Eu tava me... Mano, eu tava olhando e eu tava falando, porra, tem mó buracão na grade, dava pra ter ido pelo buracão na grade, né, mano? Caralho, Ellie, LOL. Ah, susto! Faz isso comigo, não. Meu Deus! Ah, ele tava lá. Eu podia ter matado antes. Acho que ele tava sentadinho. E a Ellie? Então, o problema é isso, ó. A guria indo lá na frente, ó. Porra! Aí daqui a pouco só eu escuto o Joel! Socorro! Ellie! Ah, vamos ver isso. Mano, não adianta muito eu deixar a escopeta pica, porque eu não tenho muita bala pra ela. Merda! Eu vou turnar o lançar-chamas, foda-se. El Diablo! Eu vou turnar El Diablo! O lançar-chamas, não, galerinha. Mano, eu não tenho uma bomba. Se der merda, deu. E agora, só vou ter coquetel molofodes. Não gostei do que eu ouvi. Cuidado com a cabeça! Ellie, pelo amor de Deus! Eu aqui, tomando cuidado, indo devagar. Aí tem sempre uma criança saindo correndo na frente. Aí está! Hospital! Vamos, Dali? Vamos, Dali? Então vamos, Dali. Pera aí. Deixa eu vir pra cá. Não se mexa. Não se mexa. Não é como se ela pudesse, né? De jogo, ela não sabe nadar. O que tem aqui? Tem umas luzinhas, beleza. Ah, vou ter que encontrar o bagulho pra ele sair nadando, então. Nossa, calma aí. Deixa eu pegar um arzinho. Tá. Tá. Tá, eu vou entrar. Ó, anota aí, chat. Eu vou entrar. Vira à direita. Vamos lá. Vamos ter que fazer o Waze aqui. Entra, vira à direita. Vamos. Entra, vira à direita. Ok. Tá, deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Deixa eu ver que tinha um corpo. É um corpo flutuando. Vinte puns de gerador. Ok. Vamos pra lá. Nossa, aqui tá com a cara de que eu vou tomar no meu cozinho. Puta, vou me... Ah, não. Que susto. Eu preciso subir lá. Porra, mas e aí? Realmente, precisamos subir lá, mas e aí, Dior? Opa, entendi o progresso sendo feito. Perfeito. Você conseguiu? Consegui, Ellen. Ok, vamos. Olha ele pro outro lado. Ah, o puzzle é com a mãe aqui mesmo, filha. Antes de eu descer, tem uma porta aqui. Ah, não. É só uns armários. Ah, então vamos. Vejando essa tábua quebra. Ah, mas aí é só levá-la no colo. O problema é que ela não quer se molhar, né? A princesa. Eu tô aqui, fodida, afundida, afundada dentro da água. Cuidado. Não é aqui? Não? Você era aqui que você descia. Você desce na próxima aqui? Você desce nessa? Desce nessa, né? Mas aí você vai fazer o quê? Você vai me dar uma carona? Ah, você vai esticar uma madeira se pá pra mim, né? Estica lá. Ellie? Puts. Agora eu entendi o que você vai fazer, menina inteligente. Aê! Aê! Meu Deus! O que aconteceu? A droga da escada quebrou a parede. E agora? Eu vou dar um jeito. Peraí, deixa eu ver o quão grande a escada tá. Ah, tá. Simples até a resolução do puzzle. E aí, meu amor? E aí? Você tava resolvendo um puzzle. Ah, não, Bagi. O quê? Putz. Não, calma. Era só subir... Ah, pois é, né, chat? Era só ter subido a escada, né? Nossa, chat. Que situação. Eu podia ter simplesmente subido ao invés de dar a volta, não é mesmo? Caramba, Gabriela. Ai, gente. Olha, só levou alguns segundos a mais, tá? Vocês são muito dramáticos. Oi? Isso aí é 10 horas em live. É verdade. Tô há 10 horas em live, Fih. Tenho paciência comigo, chat. E agora é só dropar. Pegar a minha escadola. Assim é mais radical. Ah, entendi. Boa ideia. Caralho, você demorou pra entender, hein? Pronto. Tão legal. Vamos, Dali? Vamos, Dali. Ah, nossa. Deixa que eu vou na frente. O que que é? Você me zé. Me... Ok, tô atrás de você. Nossa, isso vai dar ruim, tá? Vai dar ruim pra caralho isso aqui. Primeiro que a gente não pode cair na correnteza. Hum, vai ter que fazer esse pulo. Ellie, vem cá que eu vou te arremessar. Beto, me arremessa! Vem. Calma, não é arremessando a Ellie que eu resolvo isso? Vem, então. Ai. Vem. Você é uma menina ágil. Isso. Peraí, peraí. Tem que pegar um embalinho ali, Ellie. Eu pego um embalinho. Peraí. Vem. Você vai me pegar? Peguei você. Vem. Ah, pensei. Eu tava preparada pra um quick time event. Não sei dessa merda. Oh, essa Zenith é tudo pra dar errado, tá? O jogo montou mó clima de tensão. Dá aquela sensação de você se fodeu. Parabéns. E aí dá tudo certo. Pariu. E aí dá tudo certo. Eba! 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 Ai! O que eu faço? É... Chate! 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 Eu meio que não consigo... Ah! Meu Deus! Abre porcaria! Caralho, ela matei com a minha cabeça! Ele vai ter que aprender a nadar! Ele vai ter que aprender a nadar! Meu Deus! Ele vai ter que aprender a nadar! Não! Eu vou ter que fazer a Ellie nadar! Meu Deus! Cadê ela? Cadê ela? É... Galera! Deu ruim! Que eu achei que dava pra ir por cima! Só dava pra ir... Ellie? Eu tô quase me afogando! Nossa! Puta que pariu! Cospe a água! FF nada! Ela é protagonista do jogo 2! Não tem como morrer! Isso que é uma merda, né? Imagina eu pensar agora... Caralho, esse Ellie morre, mano! Fudeu! Caralho, ela é a... A cura! Ela é a imunidade! Ela é a vacina! Mas... Mãos pra cima! Ela não tá respirando! Falei mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! Que ótimo! Bem-vindo aos vagalumes! Oxi! Desculpem pelo... Não sabiam quem vocês eram! E a Ellie? Ela tá bem! Levaram ela de volta! Você veio até aqui! Como conseguiu? Nem te conto! Foi ela! Ela lutou como louca pra chegar aqui! Talvez fosse o destino! Perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país! Praticamente... Perdi tudo! Então você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la! Talvez seja o destino! Eu quero ver ela! Eu quero ver ela! Eu quero ver ela! Ela tá sendo preparada pra cirurgia! Que cirurgia? Eu quero ver ela! Ele cresce no cérebro! Eu encontrei um raio-x! Olha aqui! Você vai me mostrar onde... Pare! Já entendi! Mas isso que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei! Oi! Eu conheço ela desde que nasceu! E prometi a sua mãe que cuidaria dela! E por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim! Nem dela! Não existe outra opção! Tá, continue dizendo essa mentira pra você mesma! Tirem ele daqui! Se tentar alguma coisa, atirem! Nossa, eu vou matar todo mundo! Não desperdice esse presente, Joel! Nossa, eu vou matar essa maluca! Mandei levantar! Vamos que eu tô pronta! Vai! Canalho Marlene, eu vou acabar com a tua raça! Mandei sair! Me dá uma desculpa! Pra onde? Não vou te dar uma desculpa, eu vou te dar um soco! Ah, sua, não cala a boca! Minha mochila... Minha mochila da Ellie! O que você tá fazendo? Continue andando! Mandei continuar andando! Onde é a sala de operações? Não tenho tempo pra isso! Onde? Onde? No último andar! No fim do corredor! Tira! Rasculha esse andar! Rasculha meu pau! Seu arrombado! O contrabandista, ele tá aqui! Pronto! Tem um trabandista, meu brother! Você não tá nem preparado pra tomar uma da El Diablo! Tá? Eu sou o Kilo! Porraço, né? Ah... Ah! 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 Fica! Meu Deus! Quanta gente! Nossa, se tem alguém que se fudeu, sou eu, tá? Mano, e se eu sacar a escopeta e for? E se eu ativar a minha skin número 2? Eu sei que você tá aqui. Ai, caralho, eu não saquei minha skin 2, minha skin número 2, a minha skin número 2. Usei de escudo ainda, filha da puta. Tá, calma aí, que eu fiz tudo errado. Deu tudo errado agora. Só enfiar a bunda aqui, que não tem como eu tomar das costas. Tá, eu preciso ver quem vai vir em mim. Vamos ver o que eu tenho de arma recarregada. Lançar chamas. Não tem nada que eu possa craftar. Talvez o bar. Perfeito. É isso que eu preciso. Tá, tudo ótimo. Vou pegar esses puto. Esse aí vai ser o primeiro. Tá boa, mas é isso aqui. Caralho, a trilha sonora aqui é boa. Puta que pariu, gastei 2 aqui. Não valeu a pena. Como é a cabeça, seu merdinha? Como é a cabeça, seu merdinha? Ele se mexeu. Quer dizer, ele não se mexeu. Ele tá ali ainda. Eu vou pegar esse puto. Errei o botão. Eu apertei o R1. Aqui eu fiz merda. Aqui foi erro meu. Foi erro meu, chato. Eu apertei o R1. Vagalume. Ah, vai se fuder, seus porra. Muita hora nessa calma. Tá, vamo lá. Eu vou com o Diablo, né, irmão? Eu não tinha um Assault Rifle. Um assentador lá. 廓gga. Um assentador lá. Aqui que tá embaixo? Aqui que tá aqui. Aqui que tá ali, tá lá. Caralho, que idiota. Cadê o que diabos? Nossa, ele tá lá na puta que pariu, chat. Então vamos lá. Eu vou dar um jeito nesse sujeito. Tá ali esse puto. Que susto! Do nada o brother dele levanta a cabeça, mano. Que isso? Meu Deus. Nossa, o recuo dessa arma é enorme. Não, né? O que foi? Tá, aqui eu me fodi. Eu vou jogar alguma coisa lá longe. Não, ainda não dá pra eu jogar lá neles. Vou? Eu venho, nossa. Eu venho. Você vai jogar algo mew eu. Meu Deus! Calou, que imbecil! Caralho, eu não consigo mirar nesse puto, mano, por quê? Eu sei que existe a mira de precisão, mas eu acho mais difícil ainda, claro. Caralho, eu gastei minhas balas, mano. Oh, era só jogar isso aqui no teclado e no mouse, hein? Vai se fuder! Puta que pariu, que coisa horrível jogar isso aqui no controle. Desculpa, vou ter que fazer isso de vez em quando. Fazer isso de vez em quando eu entendo por reclamar, porque eu queria muito estar jogando melhor. Isso aqui é foda, eu queria pegar uns recursos. Nossa, tem muita chance de vir gente pelas minhas costas, isso que é merda. Meu Deus, eu não consigo craftar nada mais. Eu tinha recurso pra dar e pra vender. Agora eu não tenho bala, não tenho recurso, só tenho um sonho. Já tem um brother mais lá no fundinho. Eu sei que tem um aqui perto também, mas ele tá quietinho. Eu vou ter que tirar ele do buraco dele. Cadê sua cabeça, irmão? Caralho, que peidão do caralho. Eu vou ter que ir pra cima desse brother. Isso que me preocupa, tá? Você tem quatro brother aqui. Tô ficando sem bala Tô ficando Caralho Então, chat, bala eu tenho Só que é meu último benefit Agora eu não tenho recurso Tomei das costas, morri Não morri O que foi isso? Caralho, caralho Eu não consegui fazer nada Eu tô ficando estressada Eu tô ficando estressada Morreu finalmente? Gente Eu tava saindo de trás do cover Porque eu achei que tá bom Eu consigo atravessar a parede Eu não tenho mais álcool pra fazer medkit Puta que pariu Como que eu vou lidar com isso, cara? Não tem munição? Não tem álcool? Porra, minha vida tá curta Eu não tenho munição Não tenho álcool Não tem como fazer mais medkit Não para de vir humano Não para de vir humano Tem que jogar com essa porra Você não entregue essa eu trouxe o rifle vel Ah! Chat, o jogo salva sozinho Mesmo que se eu tivesse opção Eu não salvaria Tanto tão pobre assim De recurso Eu preferiria morrer E começar de novo Manejando meus recursos De forma diferente Do jeito que eu tô aqui É muito difícil de jogar Nossa, a minha vida Bro A minha vida Eu peguei Peguei álcool Vou precisar Você tá morto, imbecil A minha vida Eu peguei Vamos Gravador do cirurgião 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 Gravador do cirurgião